E os bubuzinhos, aqui ó, é outra receita que a gente tá fazendo. Aqui tem 12 bananas congeladas, tá passando o processador, pra gente fazer a sobremesa, tá bom? A gente vai colocar, a gente vai fazer a sobremesa e a gente vai dar um nome pra sobremesa, tá bom? A gente tá fazendo, depois a gente vai dar um... Então, meus bubuzinhos, tem 12 bananas congeladas e 3 colherzinhas de leite, só. Aí você vai bater, colocar na travessa agora. Aí, meus bubuzinhos, agora eu vou colocar a Nutella, aqui no meio. A gente vai derreter o chocolate, vai colocar aí por cima. O buzinho, agora a gente derreteu o chocolate, uma barra de chocolate, vai colocar aqui por cima, ó. Ficar um doce especial, os gordinhos. Colocar pra gelar. Colocar o amendoim aqui. Pra gente, quando for saborear, ter uma crocância. Aí, meus bubuzinhos, agora tá pronto. Tá pronto, agora quem quiser saborear, só é saborear. Tchau, fico com Deus. Um beijo, um abraço.